Vamos mudar de assunto agora que a nova turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região tomou posse ontem, na verdade. Pelos próximos dois anos, eles serão os dirigentes em um dos mais antigos tribunais do país. A solenidade foi na sede do tribunal. A governadora Isolda Sela destacou o trabalho realizado pela antiga gestão e os desafios da nova turma. É sempre um momento importante, a conclusão de uma gestão. A desembargadora Regina Glaucia muito dedicada, muito realizadora e em diversos sentidos, tanto naquilo que diz respeito às tarefas imediatas ao tribunal, mas também expandindo a ação para parcerias muito importantes na área do trabalho, do trabalho seguro e outras tantas. Os novos dirigentes terão o desafio de administrar um dos tribunais trabalhistas mais antigos do país durante dois anos. Tomaram posse o desembargador do Val César de Vasconcelos Maia como presidente, a vice-presidente, a desembargadora Maria Roseli Mendes Alencar e o novo corrededor-geral regional, o desembargador Clóvis Valença Alves Filho. Eu encaro com muita responsabilidade, já que é uma função extremamente espinhosa presidir um tribunal como o nosso, um tribunal de muitas demandas, um tribunal que tem mais de mil servidores, mas acredito que com a ajuda de todos, isso é um trabalho compartilhado, com a ajuda de uma boa equipe, de uma boa assessoria, dos magistrados, tanto de primeiro como de segundo grau, esses e dos servidores que são fundamentais para a construção de qualquer objetivo, nós chegaremos a um bom tempo.